Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, nem o Estado máximo nem o Estado mínimo, o Estado necessário. Estado necessário, perfeito. Na tua opinião, antes de eu perguntar em relação ao tamanho do Estado no Brasil, e a gente vai já ir para alguns dados e números, tem um livro que eu gosto muito do Chang, que é Chutando a Escada, que ele conta a trajetória de desenvolvimento de muitos países, mostrando que muitos desses países adotaram um Estado forte, protecionista, e aí depois que tiveram suas economias, especialmente seus parques industriais, bastante desenvolvidos, começaram a adotar um discurso liberal para os outros não fazerem a mesma coisa, ou seja, chutar a escada para que os outros não possam subir. E aí, aproveitando a pergunta aqui do Humberto Leite, algum país conseguiu superar desafios como os que o Brasil tem por meio de uma agenda ultraliberal? É, então, é isso que eu estava comentando, não existe registro histórico sobre isso, quer dizer, de que um país ultraliberal tenha conseguido superar a sua condição de país subdesenvolvido, superar desafios estruturais como a pobreza extrema, ou como a superdesigualdade, ou como uma grande heterogeneidade regional, por meio apenas do mercado. Simplesmente pelo fato de que o mercado, como a gente estava dizendo, ele é muito eficaz na sua capacidade de gerar riqueza, de produzir o máximo possível com os recursos disponíveis. Porém, ele não tem no seu DNA, na sua lógica de funcionamento, mecanismos automáticos de redistribuição dessa riqueza gerada. Então, por isso que as sociedades capitalistas, todas elas podem ser hierarquizadas segundo um gradiente de desigualdade de renda, ou de hiperconcentração de renda, que é o que a gente está vivendo hoje no mundo inteiro, um fenômeno de hiperconcentração da riqueza e dos fluxos de renda, da riqueza como estoque, propriedades e ativos financeiros, e dos fluxos de renda. Pessoas que ganham muito pouco, pessoas que ganham muito dinheiro, e, primeiro, isso é uma situação, vamos dizer, não desejável, do ponto de vista da lógica do desenvolvimento, da lógica da nação, da lógica da coletividade. Então, respondendo a Humberto, claramente não existe nenhuma experiência que dê conta disso. Ou seja, o Estado é, sim, ainda, um ente crucial, hipernecessário, para organizar as capacidades produtivas do país, e para permitir um processo e viabilizar um processo redistributivo que melhore as condições de vida, do conjunto da população, que melhore as condições de vida das diversas regiões do país, num sentido de equalizar, de homogeneizar os padrões de consumo, os padrões de acesso à política pública, de acesso aos bens da modernidade. É basicamente disso que se trata. E o livro do Chang, que você citou, realmente é um dos mais importantes para explicar esse processo de diferenciação internacional entre os países. Porque é exatamente isso. Quer dizer, olhando a história dos últimos 200 anos, o que a gente vê é que os países que saíram na frente no processo de desenvolvimento industrial, e de produção de inovações, por exemplo, tecnológicas, etc., são os países que se consolidaram como os líderes do processo de desenvolvimento. Como hoje a gente diz, os players, os principais players internacionais. como hoje a gente vê, é o que a gente vê? é o que a gente vê, é a teoria daесь 261Ah, É o que eu vejo!